Boa noite, nós estamos aqui na cidade de Cosmópolis, hoje na quinta festa alemã que está acontecendo. Queremos agradecer a presença do jornal e da TV que está chegando aqui na cidade, né? E meu nome é Helena, eu sou coordenadora do projeto social que funciona dentro da APAI. Nós estamos aqui participando do evento com a Andressa, que é assistente administrativo na APAI e a Laís, que é professora também na APAI de Cosmópolis. Nós estamos participando do evento, promovendo o nosso projeto chamado Mão na Massa, que é padaria artesanal. Ele recebe o patrocínio exclusivo da Petrobras. Atualmente o projeto registra a participação de 40 alunos da APAI de Cosmópolis, onde esses alunos são preparados para o mercado de trabalho na confecção de pães, bolos, doces, salgados e biscoitos. Nós estamos incluindo a sociedade para que também possam participar e conhecer a importância que é deste projeto. O projeto também inclui uma horta de temperos, que são cultivados pelos alunos. Faça parte desse projeto. Entre na nossa página no Facebook e curta. Projeto Mão na Massa, padaria artesanal. A APAI de Cosmópolis agradece. Obrigada e até logo. Nós agradecemos a presença do jornal e da TV aqui na cidade com a promoção desse DVD. O musical da TV, exatamente. E queremos que vocês curtam esse musical com a gente. Muito obrigada e esperamos vocês. É muito importante.